Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Tava todo mundo com o colete, tudo certo, de uma hora pra outra aconteceu, o barco acabar virando. E aí a gente tentou, por alguns minutos, tentar pensar no movimento de socorro, no movimento de resgate pra vida. Pra mim, foi muito difícil porque meu filho de 11 anos estava junto. E aí eu tentei ter um mínimo de lucidez, assim, de tentar vir pra beira sozinho, deixando eles lá. Pra tentar buscar o resgate e acabou dando certo. Assim foi o naufrágio de uma pequena embarcação na Lagoa dos Patos no início da noite dessa sexta-feira em Tapes. Os amigos da região do Vale dos Sinos entraram na lagoa para um passeio. Três adultos e uma criança de 11 anos. Por sorte, todos usavam colete no momento do incidente. Nós estávamos vindo atravessado e ele bebeu água na borda e virou e não teve o que fazer. E como é que foi pra sair da água? Nós fiquemos em cima do barco enquanto deu, né? Sim. O William saiu na frente pra pedir socorro, porque ele... Daí eu fiquei com o piá dele, o Nilton, né? E daí quando o barco começou a emergir, a gente saiu, mas estava todo mundo de colete, assim, mantemos a calma e, graças a Deus, o vento estava fraco, sempre tranquilo. Dois policiais militares que estavam de folga pescavam próximo ao local do naufrágio, quando um dos tripulantes do barco pediu ajuda sem conhecê-los. Eles logo avisaram os colegas de serviço e foram ao local. É, eu estava pescando aqui, né? Aí a gente escutou uns gritos de socorro. Aí passou um tempo ali, eu não dei muita bola, porque achei que pudesse ser agulizada brincando no mato ali. E aí saiu o pai do menino e pediu socorro pra gente. Aí estava o meu colega lá em casa, lá, eu pedi pra ele vir, pra ele acionar socorro. E foram mobilizados todos os bombeiros, a brigada, o pessoal aqui da PINVEST do bairro, pescadores, que já estavam vindo com o barco. E graças a Deus deu tudo certo, hein? Estavam de colete. Vocês entraram na água pra fazer o resgate? Sim, sim. Nós, na verdade, a gente procurou, né? O resgate, ele, na verdade, ele se deu por sozinho, porque a lagoa terminou de expelir ele, porque não vem pro sul, aí levou eles pra costa. Então, assim, mas a gente estava disposto a virar a noite, porque as pessoas precisam, a gente traz do queazinho e do queazinho. Parabéns à nossa comunidade, pelo ato nobre, desses dois brigadianos, que estavam de folga e colaboraram com o resgate dessas pessoas. Agradeço aí, e é a nossa obrigação. Estamos à disposição. Uma equipe dos bombeiros voluntários também se preparou para entrar na água, mas houve demora, uma vez que a corporação não possuía barco. Eles chegaram a ir no Clube Náutico Tapense e entraram em um barco emprestado. Quando se preparavam para sair, foram informados do resgate. Uma equipe do SAMU também esteve no local. Segundo informações, no momento do chamado, a ambulância estava fora de atendimento. Um condutor e uma técnica de enfermagem do SAMU, além de uma técnica de enfermagem do hospital, se mobilizaram voluntariamente para ir ao local com a ambulância. Muito assustados, os tripulantes do barco não se feriram e foram para a casa de veraneio deles na PINVEST. Ninguém se deu tranquilo, mas assim, conseguimos sair sem acontecer nenhuma coisa mais grave. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.